Caraca, velho, gigante do fogo. Bom, pessoal, agora que a gente já esgotou o diálogo com a Tannit, a gente vai no local do Richard aqui, que ela vai estar lá. Olha só. Caraca, cara. Olha isso, mano. Meu Deus, que louco. Olha isso, mano. Oh, você... Permita-me um pouco tempo. O caraca do nosso Senhor é vasto e não é fácil de consumir. Querido, Rikard, por favor, encontre uma compra dentro de mim. Eu desejo ser seu serpente, sua família. Caraca, ela está comendo o corpo dele, basicamente, pessoal. E ela perde um tempo, né? Então, a gente vai até a graça e vai recarregar a área. Basicamente, pessoal, ela, então, ela não levanta daí. Ela fica consumindo o corpo do Rikard. Então, a gente vai ser obrigado a matá-la. Apareceu... Um cavaleiro Krizol, velho. Daqueles que eu amo. Um cavaleiro Krizol. GG, meu caro. Opa! Morra! Aspectos do Krizol. Sopro. Cavaleiro de Tannit morreu. Depois que a gente derrota o Cavaleiro de Tannit, aparece aqui um item para pegar em cima do corpo dela. A máscara de consorte, traje de consorte, calças de consorte. E assim a gente vê o desfecho da Tannit. Pobrezinha. Talvez a Ria vire a nova líder de uma mansão na DLC. Não sei. Fiquem abertos aí, né? Essa questão. Mas que... Que cena cabulosa. Bom, com isso encerra... Com isso encerra basicamente a missão vulcânica também, né? Agora a gente vai aqui para o portão interno do castelo sombreado. Na verdade, para o saguão do castelo. Para a gente fazer a quest do Pets. Seguinte, pessoal. Como a gente completou já... Todas as sidequests lá da mansão do vulcão. Vencemos o Rickard. A galera da mansão do vulcânico foi toda embora. O Pets, ele vem aqui para fora, ó. Ó ele aqui. Ele vem aqui para o saguão do castelo que fica bem antes do boss. Então já pode usar o ponto de viagem rápido. Vamos falar com ele. Ah... Oh... Você... Você de novo? É um maluco que você teve que me ver assim. Eu... Eu tive um pouco de deslizamento, isso é tudo. Eu deveria ter entrado com o que eu sei o melhor. Não importa. Eu sei que eu... Eu posso confiar em você. Gullible, sim. Mas... Uma boa alma. Fique certain que o Tannith gostou disso. Oh, é... É nada. É só... Me faz com medo. Ver como ela se torna de forma. Ele dá um item para a gente entregar para a Tannith, pessoal. A gente deveria ter feito isso... Antes de matar ela. Mas agora já era. Basicamente... No meu save. Mas então fica ali a dica... Para você... Tente entregar isso para a Tannith antes de ter a última conversa com ela. Você está capaz, então? Lev... Complete a quest do... Faça a quest do Pets antes de fazer o final da quest da Tannith. Bom, ele fala isso, então a gente vai recarregar aqui a área. E basicamente o Pets não está mais por aqui. Ele desaparece. E pelo menos no jogo base... A quest dele finaliza aqui. Se ele ainda vai aparecer novamente na DLC... Não sabemos. Porque normalmente quando... Quando morre... Quando o personagem morre... Ele deixa, né? A alma dele... Deixa os itens dele e coisa e tal. E aqui ele só deixou um item para a gente entregar para a Tannith. Não deixou o corpo dele, então... Descobriremos, provavelmente, na expansão o que aconteceu com o Pets. Vamos lá. Sangue no olho agora. Vem cá... Árvore maldita. Vem cá... Árvore maldita. Tome Agora eu não vou brincar em serviço não Duplique, duplique Uh, ai Calma Calma Não, 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 não Aê Tá em casa Tá tranquilo Toma Acho que elas estão meio perdidas ali, velho Se perderam Tome Não Não Calma Tá tudo sob controle Oh, magia não, cara Morra GG Pode vir Vem de 4 Vem de 5 Vem de 6 Lágrima do cristal de cerulia Bolha lágrima de carmesim Bolha lágrima de carmesim Vamos dar uma olhada O que que é isso Tem que olhar ela só lá no Bolha lágrima de cerulia É repetido? Lágrima de cristal de cerulia Restaura metade da mana Ah, você pode combar, né? Basicamente Eu acho que é mais para o intuito de você combar mesmo Um com o outro E aumentar o restauro da coisa toda Caraca Nevasca Que isso, mano? Eita, ferro Dragão do gelo, mano Uh, por sorte eu tô forte Tava flasqueira, mano Na névoa Tome Caia Tome Ah, vai Pega esse olho Ainda bem que eu tô forte Corre, meu filho Corre, corre, corre Venha cá Ah Ah, fi Vascou Essa espada Ela dá poucos hits no cavalo Tem que pegar o golpe carregado assim, ó Nossa, eu achei que o golpe dele tinha acabado Vem cá, amor É o seu fim? Gê, valeu pela luta Valeu pela luta Vamos ver se habilitou Vamos ver se habilitou a área de mapa desse lugar aqui Ó, habilitou Vamos tentar abrir isso aqui Deixa eu pegar o rumo da estrada aqui primeiro, ó Será que é uma igreja pra nos dar mais uma semente? Ó, sino do minerador da pedra sombria 3 Eu acho que vamos ganhar mais uma semente ou lágrima Lágrima sagrada, ó Bom Aproveitar aqui, ó Vamos upar Eu tô upando só dano Faz tempo que eu não upo mais nada Upar inteligência aqui de novo Tá subindo Mais ou menos 3 pontos Vou Usar a lágrima sagrada Por hora é isso O dano também é gigante Opa Pessoal, pessoal Olha só o que temos aqui, pessoal Temos uma graça Temos uma graça logo depois das correntes Temos o mapa da montanha Olha só Que maravilha Agora que temos uma graça Deixa eu ver quanto eu tenho aqui pra gastar de runa É muito pouco O que eu tenho Vamos matar um cara desse aqui só pra ver a força dele Olha, eu tô até um pouco pra eu upar de nível Ah, ele é um ogro Daqueles No céu tem pão E morreu E morreu O que é isso? Ele me deu um pouquinho só de alma, é pouco demais Deve ter uma invocação aqui me esperando Pra ter descido do cavalo Sabia Lá vem a apelação, mano O cara é ninja O cara prevê três movimentos antes Morra Vai morrer agora, GG Valeu, dedo de sangue de Okina Ah, rios de sangue, mano É ela, é ela Máscara de Okina É ela Arma mais apelona E pegamos também Uma lágrima sagrada Vamos lá Vamos já aumentar isso aqui Pronto Tá aí Localização da arma rios de sangue Que é uma katana apelona pra caramba Ela escala com destreza Ela escala com destreza Escala com arcano Mas na sua carne Ele fez uma proposta Ofereceu a ele a vida de um demônio Cuja sede nunca cessaria Habilidade única Empilhar de corpos Forma uma lâmina de sangue Amaldiçoada Para ataques entrelaçados repetidos Consiga com comando adicional Para mais ataques sucessivos Farei uma build em homenagem a essa arma Em algum momento Talvez até nesse mog aí Compense fazer Porque me parece uma dica De que ele apanha pra sangue E é isso, pessoal Show de bola Pegamos ali aquela arma Muito boa Por sinal Vamos aproveitar Fazer um upgrade de personagem Vamos subir mais inteligência E Vamos pegar um rumo aqui Desse lugar agora Vamos pegar o rumo daquele local ali Parece uma xícara gigante Aqui tem mais correntes Caraca, velho Gigante do fogo Caraca, velho Ah, ali tá tampada Vem cá, gigantão Vem cá, gigantão Caiu? Já caiu? Não, caiu não Mas eu vou seguir atacando o pé dele que eu acho que ele vai cair Caramba Hum, essa doeu Filho da mãe, cara Filho da mãe Vou tentar focar na outra Será que esse pé aqui é mais fraco que os outros? Talvez seja, né? Vou rir Feriu, feriu ele Agora é as mãos o ponto fraco Agora é as mãos o ponto fraco Agora é as mãos o ponto fraco Calma, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo É agora hein, golpe de misericórdia Opa Pra cima dele GG Quase Opa, calma 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 que ele apelou GG garoto Derrotado Gigante de fogo Lembrança do gigante de fogo Valeu Grande gigante Grande luta Minha estratégia Deu muito certo Mano Estratégia Deu mais do que certo Deu muito bom Vamos seguindo Forja Forja dos gigantes Caramba Calma Calma Muita calma Nessa hora aqui Pra eu não morrer Como é que eu vou pular ali Tem uma bonfire ali do outro lado Não acredito Não acredito Eu tenho que voltar então Pegamos Vamos aproveitar e dar uma olhada Quantas calmas a gente tá Dá pra subir de nível? Dá pra subir de nível Vamos de upar inteligência TAC inteligência Agora Como é que a gente desce ali? É uma pergunta interessante A ser feita Eu acho que pode cair aqui sim 73 mil almas É Não é por aqui Aqui nesse local de graça Então Aparentemente Abriu uma conversa com a Melina Eu tenho longa observado As terras entre Esse mundo Está em grande necessidade De recuperação E morte Indiscriminante Você está preparado Para cometer Um peito cardinal? Caramba Ela me fez um questionamento Brabo aqui agora Bom, vamos dizer que estamos Prontos Não sei o que ela está querendo dizer Mas estamos prontos Muito bem Muito bem Deixe minha mão resta em você Por apenas um momento E aí E aí E aí E aí Mano, ela vai usar essa parada aqui Pra pôr fogo na árvore, velho Por isso que vai usar A parada do gigante, mano Oh, a tree You shall burn Burn for the sake of the new lord Thank you For guiding me here The one who walks alongside flame Shall one day meet the road of destined death Goodbye Caraca, que cena, mano Que cena Terbury em chamas Que isso aqui, mano Que que tá rolando Lenda é o Cidade Capital Ruína de Farum Asla Que lugar lindo, hein Esse monte de dragão aí Meu Deus Que que é isso Cara, eu peguei a Rios de Sangue Se foi essa que vocês estão falando aí Eu peguei Era isso Eu perdi alguma coisa aí Eu peguei a Rios de Sangue, pô Ah, que legal Ah, que legal, hein Luiz-chan Parece um lugar muito lindo A gente já chegou A gente já chegou Nesse mapa novo aqui Farum Asla Depois de matar o dragão Ou o gigante de fogo Lá nas terras de gelo E eu acho que o mapa Ainda não está todo aberto Ainda tem coisa fechada Sinto que estamos nos aproximando Do final Mas ainda tem coisas A serem reveladas aí E vamos lá Esse mapa, como vocês podem ver Ele é bem isolado, né E ele tem um monte de tornado aqui Que lembra o Cuxala da Hora, inclusive Pra quem já conhece Monster Hunter E não parece nem um pouco agradável Esse mapa aqui Visualmente falando Parece ser Um local dos deuses, né Alguma coisa assim, né Ó Já temos um local aqui Interessante Ah, eu acho que a gente tem que seguir descendo, né Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Tem coisa pra ali Eu acho que o caminho natural Vai ser descendo mesmo Seguindo aqui Runa dourada Que mapa sinistro, cara Ó que louco isso aqui, velho Rapaz É um pouco exagerado Eu diria, né Se você pegar a física da coisa Esse tornado aqui Era pra me puxar E eu morrer junto, né Mas beleza Vou dar Vou dar Esse ok aí Pro Miyazaki Só por conta do visual Que é incrível Mas era pra eu estar morto aqui No meio Perto desse tornado Já ouviu o ditado Pernas pra que te quero Eu aprendi na arte da guerra Oh, eu nem terminei, velho Eu aprendi na arte da guerra Eu aprendi na arte da guerra Que é a luta Você só luta quando realmente é necessário Entendeu Vou deixar eles lá Vou perdoar Eu sou um cara misericordioso Eu vou perdoar esses caras aí Que me atacaram Sou misericordioso Sou uma pessoa de bem Vou deixá-los viver dessa vez Pra eles terem tempo de se arrependerem E mudarem de vida Então eu vou Tá ferro, mano Que isso Oh, meu Deus Calma lá Sinto muito, amiguinho Eu acho que você não me dá nada Se você me desse alguma coisa Você teria uma barra de vida Só fez medo Eu acho que você não me dá nada 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 O que é o que é o que é?